Boa tarde! Parece que o clima entre os jurados do The Voice Brasil não é o dos melhores. Isso porque Claudia Leite foi alfinetada por Carlinhos Brown num programa de ontem. A cantora interrompeu Brown por duas vezes e ele deu um corte nela ao vivo. Que climão, hein? E uma notícia triste para os leitores da revista Playboy. A editora Abril fez um anúncio nesta quinta-feira, informando que a última publicação será em dezembro deste ano. Essas e mais notícias você encontra no portal do holanda.com.br. Até mais!